Uma técnica de adestramento de cavalos sem uso de violência, é assim que o manejo da doma racional vem ganhando espaço ao longo dos anos. A confiança é o segredo para o relacionamento homem e animal. Muito além de uma técnica, a doma racional é uma filosofia em que a conexão fala mais alto. Dessa forma, o adestramento animal é realizado a partir da construção de uma relação de confiança entre o cavalo e o domador. Leonardo Feitosa é um instrutor muito conhecido pelas apresentações em feiras. Ele pratica a doma racional índia, uma técnica gestual e sensitiva com cavalos, utilizada e desenvolvida pelos índios há mais de 600 anos. O cavalo, como o indivíduo da manada, eles eram amigos e trabalhavam juntos. Então, eles criaram, através de estudos de manada, através da forma dos cavalos se comunicarem, criaram essa forma de domar, que é uma forma mais calma, mais tranquila, de forma que não tem que usar violência. Alberto pratica a doma racional índia há seis anos. Foi numa apresentação que ele viu Leonardo Feitosa. Então, aproveitou a oportunidade de aprender um estilo de doma totalmente diferente do tradicional já praticado por ele. Uma paixão que surgiu através dessa vinda aqui na Tecno Show. E assim, já tinha mexido com o cavalo, mas sempre era do jeito tradicional. E aí apareceu a doma índia. Eu vi que era uma forma mais fácil, mais prática de iniciar um potro, de conquistar um cavalo. Aí eu optei por aprender e criar uma paixão. E até hoje, já vai para seis anos que eu pratico a doma índia e gosto bastante. Já Regis é estudante de veterinária e conhecia o trabalho de Leonardo Feitosa pelas redes sociais. Mas confessou estar ansioso para acompanhar a apresentação ao vivo e de perto pela primeira vez. Tem só que parabenizar ele pelo trabalho famoso no Brasil. É um cara espetacular. É, no meu ponto de vista, um dos melhores domadores da doma racional. Que é uma doma educada, sem maus tratos, sem, na mão do outro, vamos dizer, mal algum animal. Mas é vendo de perto para se conhecer e se encantar ainda mais com a doma índia. Alberto é quem demonstra a técnica. Inicialmente, o domador se expressa com atitudes de cavalo para se comunicar dentro do redondel. Para que o animal faça uma leitura do corpo antes mesmo que o domador o toque. No início, é perceptível a resistência do potro, que não deixa se aproximar ou tocar. Então, é preciso ficar sempre atento aos sinais comunicativos que indiquem um sinal verde para o toque. O primeiro, colocou a orelha para dentro, como quem fala, ó, eu sei que você está aí. É, eu te respeito, mas ainda não sei das suas intenções. Quando ele lambeu e mastigou, que o Alberto aliviou a pressão para ele, ele falou assim, olha, eu não sou um predador. Eu não tenho intenção de te machucar nem de te morder. E aí, daqui a pouco ele vai começar a baixar a cabeça, como quem fala, ó, eu estou deixando você se aproximar das minhas jugulares. Normalmente, é o ponto onde os grandes felinos atacam na natureza. Depois de estabelecer a comunicação, é hora de iniciar o domínio sobre o cavalo. Por isso, o domador alterna as ações típicas de um predador, mas sem agredir, tocando em partes específicas para tirar o medo de ser atacado. O primeiro ponto é a jugular. Tem ainda a axila, a virilha, a coluna vertebral e, por fim, as patas do animal. Essas são as áreas em que, se o predador tocasse, ele poderia ser machucado. A partir daí, começa a observação para entender o que está acontecendo. Agora é continuar a conquistar até chegar o momento certo de montar. Esse processo exige paciência e muita calma, respeitando o tempo do animal. E, no final, o resultado é realmente surpreendente. O ambiente ideal para fazer a doma é o redondel. E a técnica é tão eficaz que, depois de pouco tempo de trabalho com o Alberto, eu tive a oportunidade de montar no cavalo. Depois de acompanhar passo a passo, chegou a minha vez de encarar o desafio. Espera aí, pessoal. Quem quiser ver, a gente tem um desafio aqui. Desafiaram a nossa repórter. Não foi eu que desafiei, não. Desafiaram ela, mas eu a abracei. Entra aqui. Com a ajuda dos domadores, repetia as técnicas para que eu também conquistasse a confiança do cavalo. Nós somos a ponte entre o potro e a huelda. É como se o potro falasse assim, bem, se vocês trouxeram ela aqui, está tudo bem. Continua com ele. Pode continuar com ele. Vai dando uns pulinhos como se fosse montar ele. Isso. Legal, huelda. Abraça ele. Abraça ele pelo pescoço, huelda. As duas mãos. Isso, isso. Pegue a sua perna. Isso. Põe o calcanhar lá em cima. Isso. Vai igual um arranho. Isso aí. Agora nós vamos puxar ela, Alberto. Devagar. Devagar. Parou. Senta o huelda devagar, sem levar o pé na virilha dele. Vamos lembrar que é um potro chucro e a gente está cumprindo o desafio que foi feito. Após um breve passeio, é hora de ficar em pé. E apesar do nervosismo, vencia o desafio realizando a pose que os índios faziam quando estavam à procura da caça. Olha para frente. Tampa o sol. Tampa o sol. Olha o horizonte. Tampa o sol. Isso. Ok. Não bate palma. Não bate palma. Desce devagar. Agora sim podemos bater palma. Felipe é dono do potro que foi domado pelo Alberto. Segundo ele, o animal é criado a pasto. E apesar de já ter conseguido colocar o cabresto, era totalmente chucro. Depois de ver a apresentação, aprovou o resultado final. O resultado é muito bom, porque o animal fica confortável e mais doce, né? Porque tem muita gente que trata o animal com agressividade, né? É emocionante para quem está assistindo. Valdeci acompanhou pela primeira vez e se encantou com tudo o que viu. Mas foi com a parte final que ele mais se surpreendeu. A parte de ficar em cima do gavalo a primeira vez, né? Não é fácil ganhar a confiança do bicho. A gente sabe que ele é irracional. E ganhar a confiança dele logo no primeiro dia é muito triste, né? A doma racional mostra que para ganhar a confiança não precisa de duelo entre o animal e o ser humano. Mas sim, a construção de um companheirismo como um cavaleiro verdadeiramente apaixonado pelo cavalo e que demonstre profundo respeito. E por isso, depois de todo o processo, é hora de demonstrar o nosso respeito ao cavalo em uma posição de submissão. Você agacha aí, de joelho, dá a corda para ela. Aí, isso.